Conversa na paulada, dá pau pra ele. A arma do último agrede cria, tá, patrão? Por favor, deixa eu conversar. Levanta, levanta. Bora. O bagulho é o seguinte, malandro. Não é porque você tá aí na porra da favela, não é porque você tá chegando no sapatinho que eu deixei você ficar ali embaixo. Você tá colando aí. Você tá com essa liberdade toda pra chegar qualquer mina aqui na favela, você fica dando ideia, fechou? Principalmente a minha mulher. Tá? Então o bagulho é o seguinte, parceiro. A próxima vez que você for oferecer carrinho pra alguém, for chamar pra dar rolêzinho, for chamar pra não sei o quê, só pensar 40 vezes, principalmente se for aqui dentro. Mas eu nem falei pra ele entrar no carro. Fala a boca, filha da puta. Se eu tivesse aqui na hora, acabado de ter curado inteiro. Então tu vai tomar um salve aí, só pra tu ficar de exemplo. Que aqui não vai ficar dando ideiazinha, não vai usar essa porra aqui como se fosse um Tinder nesse caralho. E vai tomar um pau dos teus próprios amigos aí que eles te ofereceram pra se dar um pau. Não é pra dar garrafada não, pra dar um taco de sinuca. Senão vai no soco mesmo. Foi mal, irmão. Nossa, tu não bate em mim não, Madora. Ai, ai. Nossa. Eita, rapaz. Tomou o PD, tomou o PD. Ah, mano, que moleque animal. Não foi não, foi não, foi só umas porradinhas. Foi só umas porradinhas. Ficou mal, velho. Ficou frito, literalmente. Chama a rapaziada do camarote lá, já manda e já leva ele lá. Manobra. Pois é. Ai, meu Deus. Volta. Ai. Não. É o da Barbie. Isso. Da Barbie. Agora a mão. A mão tá rasgada. É bom me matar. É bom me matar. É bom. Você vai ficar assim. É bom dar um tiro. Enfie esse tiro. Dá esse tiro, Dora. Tiro o quê? Tá louco? Põe esse tiro aqui no meio da minha testa. Pode pôr. Vocês estão reconhecendo esse homem. Vocês estão reconhecendo esse... O que você vai fazer com isso, Babi? Eu sou bandido, caralho. O que meus irmãozinhos vão achar lá na baixada? Lá na da baixada, lá na baixada. Meus irmãozinhos da baixada, a baixada é o quê? Ó, ó, olha pra onde isso vai. Olha pra onde isso vai. Instagram. Os irmãozinhos da baixada. Babi, não faça isso. Nossa. Aonde? Aqui, ó. Lucas Medina. Lucas Medina. Ele... Da Silva levantou. Lucas Medina vai trocar com ele. Não quis trocar. Largou de boa. Falou assim, vai morrer depois. E o Da Silva tá sozinho, mano. Vamos ver o que o Da Silva vai tentar fazer. Jefferson Cruz tá em cima dele. Viu agora. Viu ele deitando. Tá com ele e correu. Correu da trocação. Não quis trocar. E tomou o Pegasus. A gente viu ali que o Samuel tomou um desconecte. Deve voltar em breve. Não tem nem se morder. Ó, o pessoal da Alta Custa falou que só vai chamar atenção. Mal sabem eles que tem um bolo de gente ali, mano. Eles vão chamar atenção demais. Quer ver? Caralho, que susto. O pau vai torar com força, mano. O pau vai torar com força, mano. Um pouco. Eles recuaram. Motel recuou. Nossa, ficou... Ficou o Gustavo Ravelo, mano. Tá dormindo. Tá no banheiro, eu acho. Tá, só deita, só deita, só deita. É a supressão. Eles vão ter que recuar. Eles não vão ficar aqui com a gente. Isso aqui é bait. É. Nossa, o Gustavo Ravelo foi... Pegou um. Caralho, sem medo. Foi e morreu. Foi e morreu. Foi trocado. Aí, eu até fiquei puto, mano. Mas tá suagem, mano. Só melhorar a comunicação aí, mano. E é isso, mano. Matou dois. Matou dois. Quem foi? E o grupo aqui tá puxando pela terra. Supressão na gente, supressão na gente. Tomaram da torre, tomaram da torre. Tomaram da torre. Tomaram o meteoro de Pegasus. O grupo lá de cima não ajudou eles. Perderam no caminho. Perderam. Tropeçou no caminho, mano. O pinguim tropeçou, coitado. Galera, no três aqui? Tudo beberam energéticos? Bora, bora, bora. É todo mundo? É todo mundo? O pessoal vai trebalar aqui, hein? Dois. Contou, né? Trebalaram aqui. Vamos ver. Vamos tomar o meteoro ali. O famoso meteoro de Pegas. Então o pessoal com o high ground pra cima deles. Isso aqui é meio suicídio. Tomaram da praia. Tomaram da praia. Tomaram da praia. Tomaram da praia. Pegaram o Samuel Silva de lado. O Savin pegou um. Essa trocação aqui tá insana. Peguei negativo deite. Eles estão praia. Eles estão praia. Pessoal numa trocação aqui. Esquerda, rujou esquerda. Aquele galpão branco. Galpão branco. Galpão branco. Suas costas aí que ele tá mirando. Galpão branco. Galpão branco aqui na nossa esquerda. Rujou as costas. Eles estão cercados, mano. Só pega. Só segura. Só segura. Calma, calma. Não precisa roubar. Não precisa roubar. Não precisa roubar. Se ele for passar ali, ele vai passar muito na perto. Ele te vê aí, ele te vê aí, porra. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Nossa, tomou muito. Caralho, mano. Não dá bait não, mano. Que porra. E aí, ele tá beitando pro cara da esquerda. Ele tá beitando pro cara da esquerda. Pessoal, pode pegar ele nas costas ali, ó. Se for aí. Esquerda aqui, ó. Esquerda, atrás de você, atrás de você, caralho. Atrás de você, porra. Estão cercados. Shake pegou mais um. Walter Pires morreu. Eles se cercaram agora, mano. Se cercaram, velho. Mostração muito complicada. Cadê o restante do pessoal deles? Vixi, tá lá na água. Tô olhando à esquerda. Pô, esse pessoal aqui vai tentar rotacionar, hein, mano. Vamos ver. Ó, o Jefferson pegou mais um. Não, não foi não. Tô aqui, tô aqui embaixo, tô aqui embaixo. Sobrou dois no morro. O pessoal do motel recuou. Eles perderam a pressão e recuaram. O cara tá tirando de nós. E chega, e chega. Ficaram com medo da safe e recuaram, o pessoal do motel. Irmão, o bagulho é o seguinte. Vamos pular, vamos descer aqui, vamos descer aqui. Vamos descer, vamos descer. Fua esquerda e a gente rotaciona, fua maconha. Vem, vem, vem. Confia, confia, vem, vem. Confia. Não desce, pô. Confia, vamos ver. Nossa, eles vão ter que passar na safe. Tomaram um tapinha da safe. Confia, confia. Confia na cal, vamos ver. Cal boa, cal boa. Cal milionária. Cal milionárias. Cal milionárias, chat. Confia. Nossa, o cara tá de costas pro outro, velho. Não viu? Como assim não viu, velho? Boa. Mano, o pior é que esse aqui, esse mano aqui, ó, eles passaram pela água. Ele tá sem rádio. Ele tá perdidaço, mano. Coitado, velho. Isso aqui tá tipo numa floresta, mano. Tipo na floresta procurando algo, velho. Mano, a gente vai ter que jogar na estratégia, tá ligado? É o que eu tô falando, vai ter que ser na estratégia. Do nada esse a gente fecha, velho. Que porra é essa? Ah, que coisa é uma... Pera, chuta. Tá pistando, tá pistando. Tá correndo aqui na frente, tá correndo aqui na frente, ó. Eu acho que é nosso, mano. Eu acho que é nosso. É nosso também. Mano, a gente pode deixar ele sozinho, tá ligado? Vocês tamo escutando? Toma, 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 toma. Tem um aqui na frente nosso perdido que chegou do meio do nada, moleque. Cara, ele vai correr pra onde será, velho? Ele tem que vir pra cá. Ele foi pra direitão, né, aqui, mano. Ele foi pra perto do muro. Também, a gente podia ir com ele, tá ligado? A gente tinha que se encontrar com ele, velho, realmente. Mano, coitado, velho. Que passa na cabeça do Patrick, perde dar sozinho na floresta. Olha aqui, coitado. Mano, vai tomar um tapa, não vai ver de onde, velho. E sem rádio. E ele tá indo rumo onde tá a galera do time, velho. E sem rádio, sem medo, velho. Eu gosto de gente assim, ó. Eu no Beto Royale. Largo o time pra lá e vou sozinho, ó. Me matar. Vou usar ult ali, vai usar ult. Ó, coitado. Tá sendo arrebentado já, coitado. Ah, ele parou e mirou, filho. Não tem dessa, não. Vai cair atirando, olha lá. Vou cair, vai cair atirando, filho. Que se foda. É isso. Ele resolveu voltar. Mano, coitado, ele não tem uma informação, mano. O pior é que ele expontou os outros quatro. Ele expontou os outros quatro. Os outros quatro nem se tocou, velho. Nossa, e eles foram pro mesmo lugar onde ele tomou, velho. De onde ele tomou. E ele foi pro outro lugar. Mano, se o Patrick levar um, não abro chat, vai a loucura, mano. Todo mundo torcendo por ele, velho. E olha lá, olha lá. Os outros expontados lá. Os outros tomando tapa lá no lugar dele. Foi na gente, foi na gente, foi na gente. Torre, 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 torre. Foi, foi pra caralho, foi pra caralho. Mano, você tem noção que o Patrick matou os quatro do time dele? Vamos fazer uma análise aqui com os caras. Foram pra onde ele tava, ele tomou o tiro. Trocou. Você tem noção que o Patrick foi o MVP, assim, em reverso, que ele vai matar os quatro do time dele, mano? Pular aqui na frente, a gente vai ter que pular aqui na frente. É, nós vamos descer. Cadê o resto dos... Olha o Hazard chegando aqui, ó. Fala. Fala. Mataram o Patrick, que é o... Mataram ele, mano. Assassinaram ele, velho. Acabaram de assassinar ele. Mataram. Não, não viu. Tão trocando aqui. Tão trocando. Caralho, eu penei tudo. Douglas matou. Três da Alta Custom vivo. A Esther matou um. Vai tomar por cima. Roberto matou o Hazard. Guilherme trocou. Dois da Alta Custom. Vivo apenas. Um da Alta Custom. Matei um, matei um, matei um, matei um, matei um. Matei um, matei um. Em cima da torre, em cima da torre. Em cima da torre, em cima da torre, em cima da torre, em cima da torre. Então, para de atirar. Tenho medo as mortas, tenho medo das mortas. Somente o... O gringo agora trocando aqui, uma trocação. Insa que ninguém mata ninguém. 70 balanço. Acabou. Pode soltar o foguete. Solta o foguete, Luiz Paulo. Boa. Acabou? Acabou? Não sei. Solta o foguete. Acabou? Acabou. É isso, caralho. É isso, caralho. Acabou. É, caralho. Porra, nosso. Caralho. Já tô vendo o cara na frente. Já tô vendo. Já tô vendo. Rapaziada, vem mais pra frente aqui. Vai ter que representar, hein, amigão. O Frank Lima vai tentar rapar um. Vai tentar, vai tentar. Tentou, vai tentar. Matei um, matei um, matei um. É, lapadíssimo. Caralhozinho. Ele tá rotacionando aqui no helicóptero. Só vai quebrar aqui no helicóptero. Aqui no helicóptero, o pessoal não se... Eu tô no portão aqui já. Eu tô no portão da praia. Vou ter que ir, ó. Vou cuidar cruzado aqui, cara. Eu cuido esquerda. Espera aí que ele pode estar aí, ó. Mostra aí. Aqui embaixo. Não atira, não atira. Quem que atirou em mim aqui de copo, caralho? Tá comigo, tá comigo. Pode ir. Eu tô com vocês aqui. Eu tô com vocês aqui. Marpa direita aí, marco velho. Tô aqui, tô aqui. Peguei um civil, velho. Ah, viu agora. Meu Deus. Pino. Nossa, hein. Nossa. Sobe, abaixa e sobe. Pelo amor de Deus. Aparecendo o Free Fire. Free Fire, sobe e desce, sobe e desce. Ritaldo. Estão subindo aqui já. Trocação franca de lado. Muito tiro. Muito tiro. Meu Deus, quem é mais cego nesse jogo? Pelo amor de Deus. Vamos comprar uma lente aí, rapaziada. Meu Deus. Trocação tá boa aqui. Faldo 69 volta a recuar. A Crede avança. Trocação de tiros para o NET aqui novamente. Que ninguém sai de tiro, pelo amor de Deus. A Crede só tira no peito. Só tira no peito aqui. Nossa, o pau do rolou pra baixo. Subiu o capa. Subiu pra baixo. O Crede vai ter outra trocação. Ela jogou pra água. Ó, o Brian rotacionou agora. Dona Crede na merda. O Brian vem cobrar. Vai matar, vai matar. Mas um tá matou. Matou a Dona Crede. Bruno tá vindo pelas costas. Que já você não avança. Bruno pegou o Brian pelas costas. Eles correram um do outro. Gente. Gente, vocês tão inimigo. Vocês são inimigos. Gente, ele tá de costas. Ô, Bruno. Nossa, pegou de costas. Não matou. 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 É isso. É isso. É. Vai. Mentira. Taldo 69 tá na ilha aqui, ó. Ele veio pra outra ilha aqui, ó. Ele veio... Ah, ele não tinha morrido? Não. A Dona Crede jogou. Ele caiu de costas. Ele se jogou. Que pariu. Ó, o Crede de Faração do Jacaré. Jacaré tomando tiro do seu Taldo. Não sabe nem de onde deve ir, irmão. Nossa, o Gustavo morreu, mano. Foi essa... Morreu de algum jeito aí, mano. Alguém matou ele. Mas trocaram. O Vitor Alves matou. Acho que foi o Matheus da Silva matou ele. E o Vitor trocou. Possível. Mano, eles tão indo pra ilha do... 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 O que eles tão fazendo, véi? A Margote acabou de ser... Morreu. Olha aqui... Não, olha aqui o... A tropa do Canadá, o Gestão. É... Tropa do Canadá vai ficar complicado pra vocês, hein? Eles tão indo pra aquela ilha lá. Tão, tentando dominar a ilha. Eu não sei o que eles tão pensando da vida. Mas pelo jeito tá jogando deles Mano, ó o Vitor Vitor Alves aqui, ó Tá sozinho Tá sozinho, o Vitor Alves Tomou Os Peaky Boss estão buscando A partida, hein, mano Buscar tirar a vantagem Esse jogo era o que nós queríamos Um jogo disputado Era isso que tava E acabou O tal do Beno matou o Jacaré Saiu daí, ele lapou um Seu Roger, seu tal do Toquinho O Melisson te matou O Vitor Alves lá O Marco 9x9, mano Roger já matou de frente com o Bruno Bruno, troca de queimar roupa Muito disparo e Matou Levei mais um, levei mais um Levei mais um, levei mais um Bruno matou Bruno matou dois O Bruno querendo pegar o MVP O tal do 69 agora tá na merda Ele e o Bruno tão quase se beijando no mata Eles não tão vendo Nossa, o senhor matou O Bruno matou Levei mais um, levei mais um Grande Bruno O Bruno tá tentando Tá tentando ser MVP Tá tentando, hein O pessoal aí do Canadá tá subindo a montanha Vai ter uma trocação Tem dois aqui comigo aqui na frente da ilha Ó, a Lida e o Eduardo tão lançando aqui pela direita Tão trocando tiro junto com o Dog Pegaram de costa Não mataram É, perderam a oportunidade O Marco está vindo pro play Tá descendo pro play O Eduardo trocando com o Marco O Eduardo eliminado A Lila matou o Marco E morreu logo depois, eu acho O Eduardo tá de lado O Dog ficou parado O Dog tirou a arma da mão O Dog do céu, pelo amor de Deus Ninguém tá sem arma Ele não tá vendo o cara Ninguém, eles não tão se vendo, velho Eles não se viram Eles não se viram Tão com problemas aqui Que eles não tão se vendo Olha lá, tá passando a bandagem Levei, levei O Dog tá passando a bandagem O Eduardo não tá vendo ele Eles não tão se vendo O que é? O que é? O Adinaldo caiu Levei, levei, levei Tô descendo, tô descendo Ai, cai, cai, cai Levei, levei, levei Cara, eu tava deposta Botando bandagem O Dog tá passando Gente, o que tá acontecendo? Ninguém tá se vendo, velho Oito a quatro A tropa A tropa do Canadá Se resume a ilha agora Matei o no morro de trás Matei o nas nossas costas Matei o nas nossas costas Tem um Vitinho lá do outro lado Trocando com dois, velho Aleatório Tomou Caralho, tomou a pedrada Eu falei dele Ele tomou a pedrada De alguém aqui Que nem eu vi, mano Agora O Canadá Se resume A ilha, mano Que jogo bom, velho Mano Rapaziada Acho que Vamos fazer Vamos fazer Da esquerda Da esquerda Volta aqui Volta aqui Volta todo mundo Volta todo mundo Bora, bora, bora Nossa, acho que Volta dar uma jogada Diferenciada Eu acho que teve um do Canadá Que crashou ali, mano Ele vai voltar Com o gás no cu dele, velho Dois de queda Ih, ele logou Logou? Ele logou Ele logou Na beira do gás Só que ele vai começar a tossir Já começou Já começou Já começou Correu Se jogou Eita Não tomou dano Mas não tem nadando Só que o pessoal da fazenda Tá marcando em cima O povo aqui também O povo aqui dos Peaky Boss Tá conseguindo chegar na ilha Eles também vão começar A garantir uma parte da ilha também Mano, eles vão brigar Em outra ilha agora Eles desistiram Da ilha principal Eu vou brigar Na outra ilha agora O dog conseguiu pular O dog conseguiu pular Ele tá nadando Ele vai conseguir ir pra água Tá nadando aqui Não tentando atirar Mas o tiro não pega É, mas o seu Bruno Vai começar a tomar a tossida E vai ser tarde demais Pra ele fugir pra água Se ele tomar dano Ele é um pulso Ele tá tomando Ele vai Ele vai ter que pular Ele não percebeu Nossa 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 Eliminação MDD Inverso Pro time Parabéns Que gosta Jogou muito Parabéns Boa noite Bruno Nossa Nossa Opa 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 O Brian Andou trocando Também Levou Só sobrou dois Só sobrou um 7x1 7x1 Só o Guilherme Prepara o foguete Luiz Paulo Prepara o foguete Luiz Paulo Prepara o foguete Luiz Paulo Levei um Levei dois Levei dois Levei três Levei três Boa porra Boa porra Boa caralho Boa porra Acabou Foguete no spawn Foguete no spawn E sete a zero Sensacional E sete a zero Boa porra 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 Obrigado.